Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa meia em crochê para adulto. Eu vou mostrar para vocês a confecção durante a aula no tamanho 35, 36, mas vou deixar a tabela de tamanhos para você fazer aí o tamanho que você desejar. Aqui nós usamos apenas um novelo da lã molê e eu ainda tive sobra nesse tamanho, então até um tamanho maior a gente faz com apenas um novelo. Vamos conferir agora a lista de materiais e dar início a nossa aula. Para fazer a nossa meia eu vou usar um novelo da lã molê da Círculo, eu escolhi aqui esse tom de azul e vou usar a agulha para crochê número 4. Vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para você conhecer a loja virtual e conhecer também as cores, as diversas cores de molê que você encontra na loja. Bem, agora como nós já temos a lista de materiais, vamos dar início a nossa aula. Bem, aqui na tabela de tamanhos eu começo a mostrar para vocês do tamanho 33, 34. Essa daqui foi a meia confeccionada no tamanho 35, 36 a da aula. Então, para confeccionar o tamanho 33, 34, nós vamos fazer aqui de base sete carreiras. Quando você assistir a aula, você já vai ver que essa é a parte reta onde nós vamos ter a mudança do tamanho. Então, para o tamanho 33, 34, sete carreiras de base. Para o tamanho 35, 36, nós teremos oito carreiras de base, oito carreiras na parte reta da meia. Para o tamanho 37, 38, nós teremos nove carreiras de base, nove carreiras retas. E para o tamanho 39, nós teremos dez carreiras retas. O restante continua tudo igual e você mudando aqui a base, nos tamanhos que vai do 33 até o 39, você consegue fazer aí o tamanho desejado e fica certinha a medida. Bem, pessoal, agora sim nós já podemos dar início à confecção da nossa meia. Iniciamos a nossa meia fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. Fecho na primeira das quatro com um ponto baixíssimo. Subo três correntes que eu já conto como um ponto alto. E dentro da argolinha, eu vou trabalhar até completar nove pontos altos. Então, venho trabalhando os pontos altos e quando eu completar os nove, eu volto pra darmos início à segunda carreira da meia. Finalizei os nove pontos, agora conto uma, duas, três correntinhas, fecho com baixíssimo. Subo três correntes e vamos trabalhar aqui dois pontos altos dentro de cada um dos nove. Então, faço o ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Fiquei com dois, vou para o próximo, um ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Novamente, fiquei com dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos ficar, então, com dezoito pontos altos. Dois em cada um dos nove que fizemos aqui na primeira carreira. Segunda carreira finalizada. Agora, vamos trabalhar três correntinhas, volto nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Então, contando as correntinhas com um ponto, ficamos com dois. No próximo ponto, vamos trabalhar apenas um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Eu volto depois pra fazer a parte reta da nossa meia e falar por quantas carreiras nós vamos prosseguir. Finalizei a carreira. Agora, nós vamos começar a parte reta da meia, a base do pé. Então, subo as três correntes e começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Eu vou trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Chegando ao final da carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo e iniciar a próxima carreira da mesma forma que fizemos nessa. Faço as três correntinhas e trabalho um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Eu vou trabalhar dessa forma até completar aqui mais oito carreirinhas. Então, oito, nove, dez, onze carreiras no total. Depois que eu trabalhar, então, essas carreirinhas de base, eu volto pra fazermos a parte do calcanhar. Finalizei a barra, a base, né, da nossa meia, desde o início com os aumentos até formar a base onde vamos encaixar o pé. Agora, eu inicio a parte do calcanhar. Então, o que eu faço? Três correntinhas, já conto com um ponto. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até completar quatorze pontos altos. Completei os quatorze pontos altos, viro o meu trabalho, passo a agulha aqui no primeiro ponto e pego as duas laçadas. Faço mais duas correntinhas. Eu faço esse daqui pra reforçar a lateral, então, ele fica mais bonitinho. E venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto novamente, até completar os quatorze pontos. Quando eu finalizar essa carreira, viro o meu trabalho e inicio a próxima carreira. Eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem até completar cinco carreiras. Trabalhadas da mesma forma, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Cinco carreiras em ponto alto, com quatorze pontos altos cada. Eu volto pra fazermos o acabamento do calcanhar e iniciar a parte do cano da meia. Finalizei a base e já fiz as cinco carreirinhas do calcanhar. Agora, o que vamos fazer? Eu puxo aqui o fio, ó, eu não corto esse fio, eu já aproveito o mesmo fio pra subir o cano. E aqui eu puxo lá de dentro do novelo o outro fio, pra que possamos fazer a costura. Então, eu venho, deixo ele dobradinho ao meio bem certinho, vão ficar sete pontos pra cada lado. Pois temos aqui na base do calcanhar os quatorze pontos. Passo de um lado e do outro a agulha. Puxo o fio aqui por dentro. Dou o nozinho, pra que possamos começar a costura. Então, eu venho com a própria agulha de crochê, passo de um lado, passo do outro no ponto. Puxo o fio. Passo de um lado, passo de outro no ponto. Puxo o fio. Passo de um lado, do outro, puxo o fio. E dessa forma eu vou fazer ponto a ponto, até completar os sete, né? Pegando sempre, tanto de um lado quanto do outro, pra ficar bem firme e bem costuradinha. Cheguei aqui no último, pego também o último lá do outro lado. Puxo e deixo aqui as pontinhas pra arrematar depois, a hora que finalizarmos. E olha só que bacana fica. Ele não fica com volume e a costura fica bem bonitinha, bem certinha. Tanto do lado direito, quanto do lado avesso. Agora que nós terminamos a costura, nós vamos trabalhar a parte do cano. Olha só, a gente já tem aqui o encaixe do pé e aqui vai sair o cano da nossa meia. Então, eu venho dentro da lateral aqui da primeira carreira, puxo o primeiro ponto e sobre ele eu puxo uma laçada e prendo as duas. Faço mais duas correntes. Aqui eu já conto como o primeiro ponto. Volto na lateral desse mesmo ponto nessa carreira e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos, pois contamos as correntinhas já como um ponto alto. Venho lá na próxima carreira e novamente trabalho mais dois pontos altos. Próxima carreira, mais dois pontos altos. E assim eu venho trabalhando lateralmente nos pontos, subindo o cano. A primeira carreira do cano. Quando eu chego aqui, nessa parte que é a parte da frente da meia, eu venho no ponto onde eu tenho o primeiro ponto do calcanhar e faço a metade do ponto e deixo na agulha. Venho no próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Quando eu tiver as três aqui, as três laçadas, eu pego as três de uma vez só. Nós temos que fazer isso pra que não fique aquela parte sobrando aqui, porque aqui forma uma curva, ó. Vindo lá do calcanhar pra parte da frente do pé. E vamos percorrer agora, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, percorrendo toda essa parte da frente. Chegando ali ao final aqui, depois de percorremos a parte da frente, nós teremos que fazer novamente a lateral. E eu vou fazer essa mesma diminuição do outro lado aqui na partezinha que tem que ficar mais arredondada. Faltando um ponto, nós vamos parar e fazer a diminuição. Então, olha só, por que um ponto? É um ponto aqui da parte de cima do pé e um ponto que é aquele ponto que a gente iniciou o calcanhar, o primeiro ponto de base do calcanhar, igual fizemos aqui já desse lado. Então, eu faço metade do ponto alto e deixo na agulha, venho no próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego as três laçadas de uma vez só. Aqui eu continuo tudo novamente, igual já fizemos na outra lateral. Em cada carreira, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Eu vou fazer até chegar ali ao final da carreira e volto pra darmos continuidade e já falar quantas carreiras vamos fazer no cano. Bem aqui, eu já cheguei ao final da carreira. Agora, nós vamos fechar contando uma, duas, três. Na terceira correntinha, fecho com baixíssimo. Subo três correntes e começo a trabalhar aqui um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Como vocês estão vendo aqui, um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Não precisamos mais fazer diminuição, pegar pontos juntos, nada. Vamos só pra cada ponto que a gente tem fazer um ponto alto. Quando eu terminar essa carreira, eu ainda vou seguir fazendo mais três carreiras, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Finalizando a carreira com um ponto baixíssimo, iniciando a próxima com as três correntinhas e assim por diante. Essa é a segunda que estamos iniciando ainda, vamos caminhar por mais três. Como já temos a primeira de base, a segunda, mais três, nós vamos caminhar até completar cinco carreiras em ponto alto. Eu volto com as cinco carreiras finalizadas pra fazermos a barrinha da nossa meia. Finalizei as cinco carreiras da base do cano, agora nós vamos fazer a barra. A gente já consegue ver aqui o formato da nossa meia, então fica realmente muito bacana, bem legal mesmo. Bem quentinha, bem confortável. Bem, pra fazer a nossa barra, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu passo a agulha por trás do primeiro ponto, puxo as duas laçadinhas, pego as duas de uma vez só. E faço mais duas correntes. Aqui eu já conto como o primeiro ponto da nossa barra. No próximo ponto, eu passo a agulha vindo de trás, ela cruza pela frente do ponto, puxo a laçada e trabalho ponto alto em relevo por trás. O próximo ponto, eu trabalho em relevo pela frente. O próximo ponto, eu trabalho em relevo por trás. Então, nós vamos pegando assim. Um eu pego pelo lado aqui, fazendo o ponto na frente. E o outro eu pego, faço o ponto na parte de trás. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar também a mesma sequência da barra. Nós vamos trabalhar daí fazendo o relevo que está na frente. Novamente na frente, relevo que está atrás, trabalho sobre ele, relevo que está atrás. No relevo que está na frente, eu faço relevo pela frente. No que está atrás, eu faço relevo por trás. E assim, eu vou continuar até completar cinco carreiras. Essa é a primeira. Eu termino essa, faço mais quatro. E volto pra dar os acabamentos finais na nossa meia. Finalizei aqui a barrinha cinco carreiras. Olha só que bacana, fica o modelinho da nossa meia. Agora, eu já cortei o fio. E aqui, eu vou arrematar as pontinhas, todas da mesma forma. Eu puxo o fio aqui, que eu já cortei pro avesso. E no avesso, eu passo por dentro de uma laçadinha. Faço uma nova laçada. Passo o fio por dentro. Então, aqui, eu já fiquei com um nozinho. Venho passando por algumas laçadinhas do ponto pra esconder o fio. Dou mais uma laçada. Passando por dentro pra garantir que o arremate fique bem firme. E vou passando aqui, ó, até esconder o fiozinho por completo. Só passar mais alguns, eu já escondo ele por completo. Depois, arremato os fiozinhos do calcanhar da mesma forma. E nós já temos aqui a nossa meia prontinha. O outro pé, você vai repetir o mesmo processo. Bem, e assim, nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!